Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus E aí vamos ver aqui o Watch Dogs, véi Vamos assistir aqui uns cachorros, cachorros, cachorros Como é que eu não caí? Vamos perseguir os caras aqui, que hoje eu tô mais rápido que fuzil, véi Pelo menos eu tava vivo ainda O Witch Gamer, se fizer o 3, entrou na sessão Deve tá acontecendo uma perseguição da polícia brava ali, né Mac? Vamos ver o que que tá acontecendo Então tá Olha os policiais malditos Vamos ver essa treta, né irmão? Vamos ver o que tá acontecendo Meu irmão, tu tá viva ainda Tá A polícia destruiu um pedaço, véi Faleceu, né? Faleceu Deu um apagão, véi Deu um apagão, eu acho Será que eu estou em Lagoa City? Destruiu tudo Ai, fácil pra morrer Olha, eu nem queria, mas não conseguia O tiozinho disse que ele daria carona pra mim Vou acomodar aqui Deve tá rolando um assalto, né mano? Deve tá rolando um assalto Por que a polícia tá perseguindo ela? Ah, tô ajudando ele Perseguição em placar Perseguição em placar Perseguição em placar Meu Deus do céu. Apagou de novo. Acho que ele está aqui dentro. Apagou de novo. Que isso, velho. O cara morreu e voou. Vai, vai, vai correr aqui. Vamos com o metrô para ver se a situação fica suave. O Superman, o Batman. É a situação que não avizou para o nosso lado. O Batman. O Batman. O Batman. . 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 Tipo, o ferro da salvação, sabe? Então, tá parado. Vai ter um acidente. Caraca. A polícia sumiu. Literalmente. Que susto, velho. Não vou. Não vou. Não acredito. Morri. Tá vendo se tinha alguém? Vou pegar essa motinha. Essa motinha. Ó, Superman dá carona pra mim. Eu sou Batman, né? Eu sou Batman. Superman é legal. É legal. É legal. É legal. Vou pegar essa motinha. Beleso. Você não conseguiu isso aí? E aí E aí E aí E aí E aí Mano, vou atravessar isso aqui Não tô no meio dessa feta não Olha os bancos Sendo pelo ar, velho Essa cuba foi certa Pra pegar esse carro, velho É um cavalo amarelo Beleza E aí 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 Não está combinado com a polícia. Tá bom no túnel. Só no encostamento. Juro que eu pensei que eu ia voar agora. Juro que eu pensei que eu ia voar agora. Juro que eu pensei que eu ia voar agora. Eu vou morrer agora. Meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer isso? Juro que eu ia voar agora, filho. Ó. Tá terminando o vídeo com o carro dentro do elevador. Sinto isso assim. Tchau. Tchau. Tchau.